E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te faz mulher Te ofereço um prato e um prafenê Sem sapato e não faz barulho Vê se não está no bagulho Quatro da manhã eu mesmo pé Tchau, tchau, tchau E aí E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te faz mulher Te ofereço um prato e um prafenê É, 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 é Sai do sapato e não faz barulho E se não, espalha no bagulho Quatro da manhã eu mesmo pé Quatro da manhã eu mesmo pé Não fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Não fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Igual na noite passada Tchau, tchau